E aqui na capital tiveram início as novas turmas de inglês básico da Escolégios. As aulas presenciais ocorrem nas duas unidades do Poder Legislativo. Aprender um novo idioma envolve, além da gramática, o conhecimento de uma nova cultura. Uns desejam aprender inglês para conhecer países, e outros para enriquecer o currículo para uma oportunidade no mercado profissional. Para ambos, o caminho com o novo idioma requer paciência, persistência e foco. E Anca curte assistir filmes, séries e ouvir músicas em inglês. Na sua primeira experiência como aluna da Escolégios, ela escolheu o curso básico de inglês. A expectativa é de poder aprender um idioma, para me capacitar, assim, não só tanto para o mercado de trabalho, mas também para a vida, assim, quando eu quiser me comunicar com outra pessoa, né, que fale inglês ou que não fale português, né. E também para poder ler mais em outro idioma, no caso em inglês, que é o que eu estou fazendo, e assistir filmes também. Eu acho que vai me ajudar em muitas coisas, em diversas coisas. Paralelo à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, a Ângela, que já é aluna da turma do preparatório para o vestibular e Enem, está conciliando os horários para aprender inglês. É difícil, porque tem que ter tempo para poder estudar os dois assuntos, né. Mas eu escolhi o curso de inglês porque é algo que eu sempre gostei, eu sempre tive vontade de aprender. Então, assim, desde muito nova eu sempre assisti filmes e vi a tradução depois, sabe o que eles estavam falando, e por incrível que pareça eu consegui aprender rápido algumas coisas. Mesmo sem fazer o curso, eu consegui já aprender, eu consigo me comunicar um pouco. Então, eu estou aqui para ver se eu consigo me aperfeiçoar, também para a minha carreira futura, né. É importante, quem sabe, talvez trabalhar fora ou algo do tipo. Então, por isso que eu escolhi fazer o curso. O curso é um dos carros-chefes da Escola do Legislativo, programa social da Assembleia Legislativa. A capacitação com os fundamentos básicos do idioma ocorre duas vezes na semana e tem carga horária de 40 horas. Nesse primeiro estágio, a gente pega ali toda a parte de gramática básica, né, muita coisa de dia a dia, muita coisa de presente, inclusive do presente contínuo. A gente pega muito vocabulário, coisas realmente que a gente usa muito dia a dia. E aí, quando vai a partir do intermediário, que a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Mas nesse básico, a gente já pega uma variedade bem legal de gramática e vocabulário, dá para se virar legal. A gente tem quatro horas de aula, né, duas vezes por semana, então é bastante tempo para praticar. E essa galera que vem por filme, música, consome muito inglês no dia a dia. Então, eles acabam complementando. E, além disso, a gente trabalha com a indicação dos aplicativos que eles podem usar, de livros, de filmes e até de séries e músicas que eles vão usar para aprender. Então, assim, a gente tem um retorno bem legal dessas turmas. Durante a visita de boas-vindas, a presidente da Escolégia, deputada Catarina Guerra, reforçou o comprometimento da unidade com a população que busca a qualificação por meio da Escolégia. É a segunda etapa que a gente está oferecendo nesse ano. A gente teve o básico intermediário avançado e agora a gente volta a ter o básico pela necessidade e pela nossa cobrança. A população tem participado, tem nos dado feedback. Esse retorno, a gente tem sempre se programado para estar dando isso de maneira presente. Então, ter hoje uma turma cheia, com ânimo, com gás preparado, isso nos motiva. Pois a gente acredita naquilo que a gente está certificando, naquela capacitação que a gente está oferecendo para poder ser um meio de transformação para os nossos alunos. Então, hoje, mais uma nova etapa iniciando, mais uma nova etapa dando essa possibilidade de transformação para cada um deles. Além do curso de inglês básico, esta etapa de cursos presenciais conta com turmas de oficina de din-din gourmet, pré-vestibular, português para estrangeiros, fotografia profissional no celular, entre outros.